Dando continuidade a nossa aula, a gente vai falar do sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar uma resposta que adapte a essas condições. Então, ele cria a resposta para poder equilibrar essas alterações, seja interações internas ou externas. A organização do sistema nervoso, a gente divide ele em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Faz parte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula. No encéfalo, a gente tem o cérebro, o celebelo e o tronco cerebral. No tronco cerebral, a gente encontra o mesencefalo, ponte e bulbo. E no sistema nervoso periférico, a gente tem os nervos cranianos, são divididos em 12 pares, e os nervos ractidianos em 31 pares e os grangos. Então, aqui a gente consegue observar justamente essas estruturas. O cérebro, o sistema nervoso central, o celebelo, o bulbo, ponte e medula. Já no sistema nervoso periférico, a gente tem o encéfalo, a medula espinhal, os nervos cranianos, que são 12 pares, e os nervos ractidianos ou espinhais, que são 31 pares. Aqui a gente pode observar o neurônio e todo o seu componente. De estrutura, a gente pode destacar o corpo celular. Esse corpo celular, ele tem um núcleo, é uma célula. Ele possui uma bainha de mielina. Nessa bainha, a gente encontra o nódulo de Javier e também o axônio na bainha de mielina. As células de Schwann e o próprio axônio entre um axônio que liga ao outro. Aqui também a gente observa, nas suas estruturas mais detalhadas, os detritos, o corpo celular, o núcleo, o axônio, e as ramificações terminais do axônio. E aí ela vai em sentido do impulso nervoso. Então, essas ramificações, ela segue o destino do impulso nervoso justamente por fazer essa transmissão. Aqui a gente consegue observar uma sinapse nervosa. Então, o axônio e a sinapse acontecendo, como a gente viu, ele segue esse sentido ao contrário. A membrana pré-sinápica, a gente tem as mitoclôndrias e as vesículas sinápicas, onde contém esses neurotransmissores. No outro neurônio, a gente pode observar as membranas pós-sinápicas, que vai fazer junção essa membrana pré-sinápica e receber esses neurotransmissores. Isso através de sinapse química. Aqui a gente pode observar, mais uma vez, a questão do sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal, e destacar que no sistema nervoso periférico, a gente tem o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. E aí ele se divide em simpático e parassipático. O sistema nervoso somático, a gente pode destacar que ele é um componente motor do funcionamento e componente motor, ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático fornece impulso motor ao músculo esquelético. Já o parassipático, ele ajusta o corpo para os momentos de tensões físicas ou emocional. O sistema nervoso parassipático aciona as funções internas para retomar o padrão do funcionamento dos órgãos importantes depois que uma ameaça é dissipada. Um é voltado para a tensão e o outro é para o relaxamento. Então, por exemplo, quando eu tenho determinada situação que me expõe ao migo e aí eu preciso de uma ação rápida, quem entra nessa resposta é o sistema simpático. E quando precisa estabilizar após esse ocorrido, justamente vai ser o sistema parassimpático. Aqui a gente tem um encéfalo, ele possui cerca de 1,4 kg no adulto, está localizado na caixa craniana, ele é dividido em três partes e aí a gente destaca o cérebro, celebelo e o tronco encefálico. O cérebro é constituído cerca de 90% de massa encefálica, sua superfície é bastante pregueada, isso é responsável pelo aumento da superfície, dividido em dois hemisférios, como a gente pode observar, hemisfério esquerdo e direito, dividido em duas partes onde a gente tem o córtex interno, são substâncias cinzentas e aí a gente encontra os corpos, os corpos neurais e a região interna, que é a substância branca, a gente encontra os detritos e os axônio. Então aqui nessa imagem a gente consegue observar o córtex cerebral e suas substâncias cinzentas, essa parte externa, as fissuras do hemisfério, direito e esquerdo, substâncias brancas, também aqui como estrutura a gente tem o tálomo, ponte, bulbo e o cerebelo. O encéfalo, a gente destaca o cérebro, os lobos cerebrais e aí a gente tem o lobo occipital, lobo pariental, córtex sensorial, córtex motor, lobo frontal e o lobo temporal. O tálamo, né, é hipotálamo presente na região inferior do cérebro, né, o tálamo, ele é reorganização do estímulo nervoso, né, ele que é responsável por isso, é percepção sensorial da consciência, né, e já o hipotálamo, ele é regulador da homeostase corporal, no caso a temperatura, né, o apetite, o balanço hídrico, né, e o controle da hipófise, fica na sua responsabilidade, né, então aqui a gente pode observar, né, essa imagem, o tálamo e o hipotálamo. O cérebro, né, é responsável pelo equilíbrio do corpo, né, também o tônus e vigor muscular, né, a orientação espacial e a coordenação dos movimentos. Essa, né, são as principais funções do cérebro, tá, seu equilíbrio, né, graças a ele, né, a questão do tônus muscular, tá, que faz com que o músculo, né, tenha maior resistência, né, a orientação espacial e a coordenação de movimento também. Celebêlo, né, perdão, falei cérebro, mas é celebêlo. O tronco encefálico, né, ele possui três divisões, né, o mesencefalo, né, ele tem, por finalidade, a recepção e coordenação da contração muscular, a ponte, né, manutenção da postura corporal, né, e equilíbrio do corpo, e o bulbo, né, controle dos batimentos cardíacos, movimento respiratório e deglutição, tá, o egoli. Então aqui a gente consegue também observar essas estruturas, o mesencefalo, ponte e bulbo. A medula espial, né, é a raque, é o cordão cilíntrico, né, que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras, das medulas espinhal, né, parte de 31 pares, né, de nervos ractidianos, né, a gente observa aqui o cérebro, é a medula espinhal, né, na medula espinhal a gente pode destacar a raiz dorsal, né, ou posterior, né, ela é sensitiva, a raiz vetal ou anterior, né, ela é motora, tá, que a gente também tem, né, a ilustração de uma vértebra, o nervo espinhal e a medula espinhal. A medula espinhal a raque, né, funções da medula é receber as informações de diversas partes do corpo e a enviar para o encéfalo e vice-versa, né, então ela transmite essa informação, né, e traz esse comando. É responsável pelo ato reflexo, né, no caso reflexo da medula. Aqui a gente pode ver, né, esse reflexo da medula, né, em ação, tá, a medula espinhal é capaz de elaborar a resposta rápida em situações de emergência sem a interferência do encéfalo, né, então a gente tem, né, a medula espinhal, né, a gente pode observar os neurosensitivos, né, aferente, né, e os receptores sensoriais, tá, então o órgão efetuador, né, o que vai praticar a ação, tá, então quando, é, por exemplo, a gente pega um martelinho, né, e bate nessa região, né, o estímulo vai ser nesses receptores sensorial, né, os neurônios sensitivos aferentes, né, presente na medula espinhal, né, faz com que haja, né, esse estímulo, né, no órgão efetuador, né, os neuros motor, aferente, e aí a reação é chutar, tá, já quando a gente tem, né, outro exemplo aqui, né, os neurônios sensitivos aferentes, receptores sensorial, né, e aí, por exemplo, um objeto que irá provocar, né, essa, é, perfurar, né, quando eu toco nesse objeto, né, o órgão efetuador, né, presente no bíceps, né, os neurônios assessoriais, desculpa, associativos, né, são estimulados e como resposta, né, do neurônio motor e aferente, eu vou ter, né, essa elevação, né, desse membro, tá, então, é, essa medula, né, ela tem essa capacidade de elaborar essa própria resposta, né, independente do sistema nervoso, é, independente, né, é, do encéfalo, né, então, sem interferência do encéfalo, ela consegue produzir essa resposta, né, então, novamente, só pra simplificar, né, medula espinhal, né, a gente, há esse estímulo, né, quando, por exemplo, o médico ou o profissional, ele pega o martelinho e bate no joelho, né, então, houve, né, esse recebimento dessas informações pelos receptores sensorial, né, ele leva, justamente, a, a, aos neurônios sensitivos, né, presente na medula espinhal, como ação, a gente vai ter os neurônios motor e aferente, fazendo com que esse órgão efetuador, né, no caso, faça esse movimento, né, de defesa no pé, no pé, tá, e no exemplo aqui, né, do objeto péfro, né, é, os receptores sensorial, ele irá sentir, né, os neurônios sensitivos aferente, manda o comando pra medula, né, e o, é, esse corpo celular, né, presente, é, faz com que esses neurônios assessoriais, né, ativem, justamente, os neurônios motor e aferente, né, e a minha reação seja, é, elevação, né, desse, desse braço, tá, desse membro. A medula espinhal, né, ainda, é, o arco reflexo, né, são substâncias branca, branca, substâncias cinzentas, né, que a gente pode destacar aí, né, em duas partes, né, e também a medula e o vetral. É, o inter, é, interneurônio, são corpo celular localizado nos grânios e os neurônios, é, sensitivos. Então, o estímulo, né, por exemplo, a nível de tecidos e os receptores, né, com músculos de pastine. E aí, a gente também tem os neurônios motor, né, e são, justamente, os músculos refletores, né, que executam essa ação, tá. A meninge, né, elas são três delicadas membranas que reverte e protege o sistema nervoso central, né, ela se divide em duramate, aracnoide e piamate, né, aqui a gente observa na medula espinhal, né, a duramate, é, a camada externa, a piamate, é, e dentro a substância branca, a substância cinzenta, os grânios nervosos, né, e aracnoide. É, se a gente observar aqui, os nervos, né, que faz, é, junção, né, ligamento a outras estruturas. É, aqui na segunda imagem do encéfalo, né, a gente tem a caixa craniana, a piamate, a aracnoide, a duramate, né, e os vasos sanguíneos. O sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos, né, e grânios nervosos. Nervos são fios finos, formados por vários axônios, né, de neurônios envolvidos, então ele forma, né, uma rede, é, por tecido conjuntivo, transmite mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou, deste, para as regiões corporais. E aí, né, a gente tem os grânios nervosos, né, aglomerados de corpo celular, né, como a gente observa aqui, né, nessa imagem, onde está localizado os grânios nervosos, né, aqui a gente tem a bainha de melina e um axônio. É, esses grânios nervosos, né, são encontrados fora do sistema nervoso central. A divisão do sistema nervoso periférico, né, o sistema nervoso voluntário, né, ele é somático, né, quando ele é somático, ele tem uma ação consciente, né, justamente o andar, o falar, o pensar, né, movimentar um braço, entre outras ações, né, que engloba essa parte somática. Já o sistema nervoso ao dono, ele é visceral, né, e são ações inconscientes, né, por exemplo, controle da digestão, batimento cardíaco, movimento visceral e etc. A gente não tem como controlar, né, o sistema nervoso autônomo, né, e aí ele divide em simpático e parasimpático, né, então, como a gente observou anteriormente, né, o simpático, né, ele é responsável justamente por ter aquela resposta ao estímulo e o parasimpático, né, por reorganizar, né, essa resposta pós-alteração. No sistema nervoso autônomo, né, regula a atividade conforme a necessidade de forma, né, antagônica, e aí no parasimpático e simpático, né, no parasimpático a gente tem, é, contrai a pupila, né, e o simpático dilata a pupila. É, no parasimpático estimula a salivação, né, no simpático iniba a salivação. É, no parasimpático reduz o batimento cardíaco, né, no simpático relaxa os brônquios. No parasimpático contrai os brônquios, né, no simpático relaxa os brônquios. No parasimpático reduz os batimentos cardíacos, no simpático acelera os batimentos cardíacos, né, no parasimpático estimula a atividade do estômago e do pâncreas, no simpático ele iniba a atividade do estômago, né, e do pâncreas. No parasimpático estimula as vísceras biliar, né, no simpático estimula a liberação da glicose pelo fígado. No parasimpático contrai a bexiga, né, no simpático relaxa a bexiga, né, a gente também tem o estímulo da produção da adrenalina, né, nas gândulas renais, né, e a noradrenalina também. O parasimpático ele promove a ereção, né, e o simpático ele promove a ejaculação.